Olá, tu vive Isabel, o samba é lei História pousa em cada esquina Ecoam memórias de Noel, o rei Nas calçadas musicais a boemia se afina Lá o som do cavaquinho é constante O batuque invade o ar sem cessar O coração da vila é vibrante E nos convidam a celebrar No petisco da vila achamos o paraíso Cerveja gelada, um torresmo crocante Com um bolinho de bacalhau Na memória minha alma se torna mais elegante Na vila o sabor tem o seu compasso Nas mesas de bar a vida é uma canção Cada garrafa é um abraço, um beijo E cada acorde uma nova emoção Lá em Vila Isabel, o samba é lei História pousa em cada esquina E o samba ecoam memórias de Noel O rei nas calçadas musicais a boemia se afina Lá o som do cavaquinho é constante O batuque invade o ar sem cessar O coração da vila é vibrante E nos convidam a celebrar No petisco da vila achamos o paraíso Cerveja gelada, um torresmo crocante Com um bolinho de bacalhau Na memória minha alma se torna mais elegante Na vila o sabor tem o seu compasso Nas mesas de bar a vida é uma canção Cada garrafa é um abraço, um beijo E cada acorde uma nova emoção Na vila o sabor tem o seu compasso Nas mesas de bar a vida é uma canção Cada garrafa é um abraço, um beijo E cada acorde uma nova emoção